Oi, pessoal! Bem-vindos ao Homem Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje a gente está aqui para mais um vídeo sobre a crise da Ucrânia. Dessa vez, falando sobre o ponto de vista russo em relação ao conflito. E por isso nós chamamos de um especialista, Rodrigo Yanez. Daqui a pouquinho, ele já aparece aí para falar para vocês. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as dafeias do canal que aparecem para vocês, tanto aí na descrição quanto no card final. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu queria que você se apresentasse para aqueles que não te conhecem. Eu tenho acompanhado o seu trabalho pelo Twitter, nas entrevistas que você dá e tenho visto um trabalho exemplar em tentar mostrar como que a Rússia é um país amplo, diverso, complexo, com vários aspectos que precisam ser levados em conta e que a mídia, em geral, não tem justamente abordado ou tem dado pouco assunto. Eu acho que é importante o que a gente está querendo fazer aqui no canal, que é falar de vários aspectos desse conflito e falar da Rússia, eu acho que é essencial. Então, muito obrigado novamente e, por favor, apresente-se. Eu que agradeço o convite, Lucas, muito obrigado. Meu nome é Rodrigo Yanes, eu sou historiador, formado na Universidade Esfatal de Moscou, onde vivi os últimos 11 anos da minha vida. Espero poder voltar em breve. Infelizmente, com pouco material publicado de minha autoria no Brasil, em português, tem alguns artigos publicados no Sul, na Merint, revista lá da URGS. Vai sair as minhas primeiras contribuições aqui em língua portuguesa. Então, convido quem se interessar pelo meu trabalho. A minha especialidade é a história da União Soviética. Eu tenho falado muito de Rússia Contemporânea, mas o assunto que eu mais domino, que eu mais gosto é a história da União Soviética. Então, vai sair em breve, esse ano, em prefácio, num livro de diários da Guerra Civil Russa, chamado Diários Vermelhos. Quem se interessar pelo tema da Guerra Civil, da União Soviética, pode, inclusive, adquirir, já está acontecendo uma campanha no Catarse, da editora Ruptura. De toda forma, devem sair outros artigos, espero, em breve, até sobre Yugoslávia, que é um tema que me interessa muito, relações sino-russas. Então, espero que, a partir de agora, eu possa apresentar mais o meu trabalho no Brasil. Estou baseado na Rússia já há muito tempo. Mas é isso. Há essa grande demanda para a gente conversar sobre a Rússia, que, evidentemente, vai ser o tema principal tratado hoje. Espero poder contribuir para um maior entendimento das presentes questões entre a Rússia e a Ucrânia. De fato, conversar sobre a Rússia, eu acho hoje, no mínimo, essencial. A gente percebe que está tendo muita entrevista, muito diálogo. Nós mesmos estamos bastante na mídia. Mas a nossa participação, por exemplo, no meu caso, é muito para falar de sistema internacional, de coisas mais amplas, sobre ordenamento, a estrutura, relações de poder. Mas eu não sou especialista em Rússia. Então, eu mesmo tenho muita dificuldade quando sou questionado sobre isso e prefiro me abster quando o assunto é a Rússia. Mas uma coisa que eu tenho percebida é justamente essa tentativa de demonização da Rússia, uma tentativa de criar um aspecto de irracionalidade, como se fosse, de fato, algo predominante para tentar legitimar e justificar o que seria essa Rússia, pela invasão, pelo conflito. Tem vários nomes que isso está tendo hoje. É uma guerra de narrativas. Então, no primeiro lugar, eu até queria te perguntar, nesse momento, quais seriam os interesses russos mais imediatos? Como você percebe, então, a Rússia nesse conflito? De sair de uma posição mais ou menos estável, de um certo status quo no continente europeu, para uma posição mais assertiva, buscando certos interesses. Como é que você percebe isso? Olha, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu vou apresentar aqui o lado russo, a visão de mundo que o governo da Rússia tem, e não necessariamente essa é a minha visão. Só para deixar isso bem claro, a minha visão, inclusive, é de que essa invasão foi um erro, pelo menos no médio prazo, para a Rússia e para o governo público. Agora, a Rússia não é, de maneira alguma, um agente racional, como às vezes é colocado, enfim, às vezes a imprensa tende a apresentar uma visão binária de vilões e mocinhos, e o nosso papel, como acadêmicos que estudamos a vida inteira o tema e temos a responsabilidade com o nosso estudo, nosso conhecimento do assunto, é justamente colocar questões que vão complicar esse debate que, a princípio, parece simples. A Rússia, o interesse declarado da Rússia, e isso eu não estou falando nem de 2014, quando ocorrem os protestos da Ucrânia, nem de 2010, quando a Ucrânia começa a dar essa guinada ultranacionalista com o presidente Viktor Yushchenko, no Brasil, Yushchenko, muitas vezes é pronunciado, isso ocorre antes. É um processo que vem desde a década de 90, quando a Rússia tentou se integrar ao Ocidente, muitos já não lembram, mas a Rússia quis fazer parte da OTAN, iniciou esse processo de conversação, fez parte de uma organização europeia de segurança coletiva, e mesmo, se a gente for falar então da Guerra Fria, a União Soviética, lá atrás, no início da década de 50, também tentou fazer parte da OTAN, pode parecer estranhíssimo, mas houve isso, por quê? Porque a União Soviética tinha consciência e a Rússia também de que se ela se integra a esse bloco, no caso do período da Guerra Fria, e a neutralizar o bloco, porque o verdadeiro sentido dessa organização era conter o avanço do socialismo e da União Soviética sobre a Europa. E, posteriormente, ela acaba se convertendo num mecanismo que mantém o controle militar dos Estados Unidos sobre a Europa Ocidental, e, posteriormente, se coloca ali contendo, numa continuação do papel da OTAN, na Guerra Fria, contendo a Rússia, a influência russa sobre a Europa Oriental. De modo que o Putin, ele coloca isso muito bem num discurso de 2007, o chamado discurso de Munique, no qual ele coloca todas as frustrações que a Rússia teve em relação ao Ocidente ao longo desses anos pós-União Soviética, dos 90 e dos anos 2000, ele coloca como a Rússia tentou se integrar ao bloco, a Rússia foi instrumental na chamada Guerra ao Terror, aliada, praticamente, dos Estados Unidos nessa guerra, a Rússia negociou bases, a instalação de bases americanas em alguns países da Ásia Central, ela fez essa mediação para bombardear na época o Afeganistão, tudo isso no contexto da Guerra ao Terror, enfim, a Rússia tentou entrar no OTAN, tentou entrar na Organização Mundial do Comércio, no ONC, houve uma tentativa russa de se integrar ao Ocidente, e essa tentativa foi desprezada, numa atitude muito triunfalista do Ocidente, naquele momento do fim da história, os Estados Unidos consideravam que conseguiriam estabelecer uma ordem unipolar e poderia se dar o luxo de desprezar a Rússia que de fato estava em uma decadência terrível nos anos 90. Mas a Rússia vem recuperando aos poucos um prestígio e principalmente um poderio militar, economicamente, se a gente for olhar, a Rússia nem tem essa importância tão grande. Um dos grandes triunfos do Putin foi conseguir projetar uma sombra muito maior do que a estatura da Rússia. A Rússia por muito tempo teve uma economia parecida com a do Brasil. Hoje, francamente, não sei como está, o Brasil também está num momento complicado. Mas, de modo que a primeira demanda, quando a Rússia percebe que em 2007, isso fica bem claro no discurso do Putin, ela percebe que não será recebida de modo algum no sistema ocidental, na OTAN, e começa a se afastar, denuncia o que ela enxerga como esse triunfalismo dos Estados Unidos, que é prejudicial na visão dela para o mundo, e começa a viver um período de melhora constante da economia, da situação social do país, e consegue organizar novamente uma força militar bastante formidável, e começa a agir para fora, durante todo esse período a Rússia não teve qualquer influência real, a maior parte, a não ser dos seus vizinhos imediatos, mas na maior parte dos acontecimentos geopolíticos, e isso muda. Isso muda, acho que um grande marco disso é a intervenção na Síria, na qual a Rússia consegue manter vivo, manter ativo o governo do Bachar Al-Assad, o aliado russo no momento, que por muito tempo ali se imaginava que estava com seus dias contados. Então foi essa, eu acho, um marco, porque foi uma intervenção bastante longe das fronteiras russas, já numa área que não é exatamente a esfera de influência imediata. Essa frustração com o acidente continua, e conforme a Rússia vai recuperando as suas possibilidades, ela coloca a questão da expansão da OTAN, e o Putin já colocou lá atrás, em 2007, ele coloca essa questão, de que haveria, teria ocorrido essa promessa para a União Soviética, e hoje a gente sabe que muito provavelmente a promessa foi colocada, foi colocada em vários fóruns e com vários atores ali reforçando essa promessa, de que não haveria a expansão para o leste, além da Alemanha oriental, e a gente sabe que ela ocorreu, e a Rússia entende, e bem, é natural que ela entenda como uma ameaça à sua segurança. Então, acho que a questão da expansão para a OTAN e o fato da Rússia enxergar a Ucrânia como sua imediata área, parte incontestável das esferas de influência, numa ordem que a Rússia quer construir, uma ordem multipolar, essa é a questão central que vai complicar as relações russa-Ucrânia e russa-Ocidente a partir de 2014. Excelente. Nós percebemos, então, que tem muita história mal contada aí, a ideia de uma Rússia que seja vingativa, que olha para o Ocidente 100% de forma negativa, está muito mais ligada a uma percepção de longo prazo, de um estabelecimento de preferências e interesses dos atores, do próprio Ocidente, da própria OTAN, de aspectos ideológicos, de uma lógica triunfalista, acho que foi muito importante esse comentário que você fez, porque ele tem muito a ver com o que hoje é colocado no discurso do presidente americano e da própria Europa, uma ideia de necessidade de triunfar sobre o mal, triunfar sobre a ditadura que existe lá na Rússia, e não estou nem entrando no mérito aqui do julgamento de valor sobre a Rússia em si, o que você falou lá, a gente está analisando aqui o aspecto político dado dos fatos, a gente não está entrando no mérito que o Putin pensa o quê? Não faço ideia, a gente pode tentar entender de que medida os interesses russos estão prevalecendo ou não. Então, dessa construção cronológica que você fez, ficou muito claro que há, pelo menos pra mim, ficou muito claro que há um afastamento constante, um isolamento que é feito da Rússia, não por ela mesma, mas pelos outros. russos. Então, hoje, quando se fala da expansão da OTAN, se fala sobre a proximidade da Rússia com outros atores que são contestadores do ordenamento, contestam, portanto, a unipolaridade, a ordem estabelecida pelos Estados Unidos e suas instituições, nesse aspecto, essa construção de ordem multipolar, ela está ligada ao próprio conflito na Ucrânia. Não sei se você concorda, eu queria que você comentasse, então, como que a Rússia pensa em termos estratégicos, em termos de atuação no sistema internacional, dado o contexto no qual ela foi inserida? Ou seja, se todas as opções anteriores não eram mais possíveis, o que é possível, então, para a Rússia? Se ela está isolada, se ela percebe essa constante aproximação do Ocidente? Como ficam os interesses russos, então? Eles vão para outra? Eles vão para outro caminho? Eles esquecem totalmente o Ocidente? Em que medida a ascensão do Putin e essa percepção do Putin acerca da expansão da OTAN, muda o jogo para a Ucrânia e resulta justamente nesse tipo de situação que nós vivemos hoje? É, eu acredito que, sem dúvida, o governo russo avaliou que já não havia a possibilidade de manter a situação naquele status quo e optou pela ruptura, que eu, particularmente, acho um erro. Agora, é um fato que nenhuma das partes cedeu em nenhum momento e isso contribuiu para a situação que a gente vive. a OTAN e a União Europeia em diversos momentos alimentaram esperanças com as quais elas não estavam exatamente prontas para cumprir. Eu digo no sentido, eu digo, isso não é só com a Ucrânia, por exemplo. Na Georgia, em 2008, foi dado a entender que os Estados Unidos, a Europa apoiariam a Georgia, ao ponto que o Sakashvili tentou uma aposta ali, tentando retomar os territórios separatistas na Bahácia e ao Sétimo Sul. A Rússia respondeu e o Ocidente simplesmente lavou as mãos. A Georgia virtualmente perdeu um quarto terço do seu território. Aconteceu algo parecido em 2014. Apesar das grandes promessas de integração da Ucrânia à Europa, isso não se... foi o gatilho para o início das manifestações da Praça Maidã. Isso não ocorreu na prática. A Ucrânia foi... Ela rompeu os laços com a Rússia e a Europa não substituiu essas relações comerciais. A Ucrânia se tornou, nesse meio tempo, o país proporcionalmente mais pobre do continente europeu. E pouco a Europa fez para mudar esse quadro. E, de certa forma, é o que vem ocorrendo agora. A Europa apenas se mobilizou, os Estados Unidos apenas começou de fato a enviar suprimentos e ajuda à Ucrânia quando o conflito já tinha tido início. De modo que há esse papel sem dúvida provocador de alguns elementos do conflito e de alguns elementos do Ocidente. Principalmente Estados Unidos e Reino Unido. A França e a Alemanha, como já tem uma proximidade, como o bloco europeu tem uma proximidade geográfica com a Ucrânia, uma situação de instabilidade na Europa não vai beneficiá-los. E a Alemanha também, principalmente a questão do gás, da dependência que ela tem do gás russo, faz com que eles tivessem uma maior flexibilidade. Não é à toa que eles são os parceiros, os interlocutores favoritos da Rússia. A Rússia tentava tratar tudo no formato normando, do que era a Ucrânia, a Rússia, a França e a Alemanha. A Rússia, tanto o chanceler alemão quanto o presidente francês estão em contato constante com Putin mesmo depois do conflito e foram a Moscou antes do conflito, enquanto o Reino Unido enviou a Linsdruz, que seria uma espécie equivalente a início das relações exteriores, mas foi a percepção em Moscou clara foi de que ela estava lá fazendo mais uma jogada interna para o público britânico, tirando fotos na Praça Vermelha, tentando projetar uma imagem de nova Dama de Ferro, uma nova Margaret Thatcher, mirando ali numa possível entrada dela no cargo de primeiro-ministro, do que, de fato, tentando encontrar uma resolução para a situação da Ucrânia. A percepção dos russos em relação aos Estados Unidos é semelhante. De modo que eles avaliaram que não havia outra saída no Sirahutu. Eu acho que foi uma avaliação precipitada, mas foi como eles avaliaram e decidiram invadir a Ucrânia. Não podemos imaginar que eles foram inocentes ao ponto de não prever a dureza das soluções. Então, eu acho que eles estão trabalhando em duas frentes. Uma em que eles imaginam que países como a China, mas não somente o Paquistão, essa semana assinou um contrato enorme de compra de gás na Rússia, vão ajudar a sustentar a economia, por um lado, a economia russa, e, por outro, que as sanções, por mais duras que elas estejam, elas não serão eternas, pelo menos as principais. hoje mesmo, se não me engano, foi hoje ou ontem, o chanceler alemão, o Schulz, já disse que não tem condições da Europa manter as sanções nesse nível do setor energético. Isso seria um colapso do setor energético europeu. E, de fato, a Rússia não teria como se manter as sanções com esse nível de vigor. de modo que, na minha opinião, eles estão apostando nessa sobrevivência por meio desses dois caminhos. É uma aposta arriscada, porque a tendência no médio e longo prazo é que a situação econômica piore muito no país, afetando a base popular do Putin e afetando também a base de apoio dele entre os oligarcas, cujos interesses econômicos estão sendo atingidos diretamente por essas sanções. Mas a Rússia, mas existe essa ideia na sociedade russa de que eles já enfrentaram situações piores, de que a história da Rússia é essa mesma, é trágica, é dura e que eles vão aguentar mais esse baque. Essa é um pouco da narrativa putinista da questão. É claro que há outras visões, mas a gente está falando do governo e, francamente, por enquanto, de uma maioria da sociedade russa. É por isso que, então, você acha que foi precipitado, que foi um erro estratégico o ataque à Ucrânia? Acho que sim. E aí eu não vou nem entrar na questão humanitária, que, sem dúvida, é gravíssima a questão, enfim, até para a imagem, para a reputação da Rússia e mesmo uma questão interna. Muitos russos estão chocados de ver a Ucrânia, a Kiev, cidades que, para eles, são tão próximas quanto cidades russas sendo bombardeadas. Falando estritamente de uma questão estratégica, me parece que a Rússia está perdendo a guerra de narrativas. Se não tivesse, eles não estariam fechando jornais, fechando veículos de mídia de oposição, não estariam restringindo o uso do termo guerra, por exemplo. Está havendo, de fato, um recrudescimento do autoritarismo do governo Putin. E, ao mesmo tempo, se a gente analisar as exigências que os russos estão colocando na mesa, elas não são exigências absurdas, não são absolutamente ambiciosas. Elas são quase que uma volta ao status quo, uma neutralização da Ucrânia, garantia de que a Ucrânia não vai entrar no OTAN, reconhecimento da Crimea, que é um fé a cumprir, enfim, e a independência do Donbass, que também era a situação do status quo antes do início do conflito. Então, você entrar num conflito que tem tantas consequências negativas, econômicas, mas também políticas, porque a Europa, a União Europeia entrou num nível de militarização, a Alemanha aceitando a cota de 2% do PIB nas Forças Armadas, coisas que a gente não via desde a Segunda Guerra. E a Finlândia e Suécia já considerando a possibilidade de entrar no OTAN. Então, uma série de derrotas ali, independentemente do que for acertado na resolução do conflito da Ucrânia, somado a toda essa questão econômica que me parece que, no médio prazo, vai ser bastante complicado para a Rússia. Mas, de toda forma, enfim, existe ali entre os russos quem é da opinião de que não, de que os oligarcas agora serão obrigados a trazer as suas fortunas para dentro na Rússia, isso é ótimo, eles têm uma fortuna que supera o PIB do país anual para fora do país que eles vão ter que trazer, que vai haver uma substituição de importações importante, como houve nas primeiras sanções em 2014, mas agora muito voltado para o setor industrial, enfim, de alguma forma a Rússia ali vai sobreviver e que até há vantagens, me parece uma posição um tanto ingênua, mas de toda forma o que se está constituindo na Europa é a criação de um Estado falido ali no leste europeu que vai ser um problema com o qual a Europa vai ter que lidar também. Grupos radicais armados até os dentes, um fluxo de armas que a gente não vê na região desde o final da Guerra Fria e se a gente lembrar a Ucrânia foi um dos centros de exportação de armamento para regimes até ditatoriais, para guerras civis, para situações de conflito extremo nesse pós-Guerra Fria e a gente está vendo uma repetição nesse momento com fatores agravantes que são esses grupos ultranacionalistas, enfim, uma situação de bastante instabilidade para a região que tende a se alongar pelo menos nos próximos problemas. Rodrigo, então, eu gostei bastante da nossa conversa, eu acho que você trouxe pontos que em geral têm sido negligenciados, esse último que você falou, por exemplo, da questão do que vai ser a Ucrânia, o que vai ser feito da Ucrânia, quem vai pagar a conta depois, vai ter reconstrução se não vai ter? E aí, a Ucrânia, afinal, vai ficar olhando para os europeus aguardando algo que será que vem de fato? Se a gente tiver a Ucrânia, ainda, no sentido de divisões internas do país, de um separatismo ainda maior do leste, então, a gente fala muito de Rússia, fala muito da OTAN, fala muito dos Estados Unidos, das grandes potências, mas você trouxe um elemento importante que é a própria Ucrânia, e de fato, é necessário atentar para esses interesses a própria população que tem sido bastante negligenciada nesse conflito. Então, eu queria te agradecer bastante pelo seu tempo, sua disponibilidade de gravar aqui conosco, sei que sua agenda deve estar muito cheia, e que bom, Axé, que continue assim, e queria, então, deixar para você os seus últimos comentários, fique à vontade para ressaltar qualquer elemento, e, de novo, muito obrigado. Eu que agradeço, e, enfim, para encerrar, acho que, com toda razão, essa é uma questão chave, o maior prejudicado sem dúvida, é a Ucrânia, é o povo da Ucrânia, e a gente tem que colocar a questão que não é colocada, por mais que seja uma resistência heroica, da maneira como está sendo passada, é uma resistência que vai levar a Ucrânia a um, até que ponto? Vale a gente, porque, certa maneira o que está sendo feito é que a OTAN está disposta a conduzir essa guerra, até a morte do último ucraniano. Quem está ali no fronte são os ucranianos, são eles que estão sofrendo as piores consequências dessa guerra, e a infraestrutura do país deles que está sendo demolida. Então, vale a pena nessas condições quais reais perspectivas um país como a Ucrânia nessas condições tem de conter os russos e, de fato, conseguir uma barganha melhor? Será que as condições dos russos vão se tornar mais leves ou os russos simplesmente vão, após tomar a capital, impor as condições que eles quiserem sem maiores negociações? É sábio, é razoável a gente colocar armas improvisadas na mão de civis e instigá-los a enfrentar um exército moderno? É razoável armar rapazes de 18 ou 19 anos sem treinamento militar? Claro que a invasão foi realizada pela Rússia, mas, enfim, é confortável de fora a gente aplaudir essa resistência heróica. Será ela heróica ou será ela irresponsável e inútil no final das contas? são questões que a gente tem que colocar desse apego emocional que acaba dando muitos cliques, muitas visualizações, mas que, enfim, tende a enublar a nossa visão das coisas. Agradeço aqui o espaço, quem quiser me procurar, os contatos estarão aqui no vídeo, na descrição do vídeo e sempre disposto a debater desde que seja com respeito com um debate de ideias propriamente. Beleza. Eu agradeço muito novamente pela sua sensatez, pela forma como você coloca as informações. É para isso que a gente está tentando fazer divulgação científica e cria o canal para conversar com gente séria que sabe o que está falando e que tenta trazer justamente a gente para a realidade, para o pé no chão, para evitarmos sensacionalismos, clickbaits, igual você falou. Então, eu agradeço novamente. Acho que seu comentário agora final foi realmente amarrou as coisas de uma forma muito boa. Então, as portas estão sempre abertas. Espero vê-lo novamente em algum momento. A gente continua acompanhando o seu trabalho. Sigam o Rodrigo nas redes sociais que vão estar presentes tanto no comecinho do vídeo quanto também na descrição. É isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário, tudo aquilo que a gente já sempre pede para vocês. Tá certo? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma